Olá pessoal, Paulo Aquino Vamos trocar o teclado do notebook HP ProBook 4310S Esse é um ótimo notebook Ele é um Corel 2 Duo DDR3 Esse notebook Aceita até processador quadricórvel É mosca branca Vamos lá, bem fácil Para você trocar esse teclado Você só precisa tirar Dois parafusos da parte de trás E aí você tem que soltar Por esse lado E esse lado aqui, as travinhas ficam aqui Primeira coisa que você vai fazer É tirar esses dois parafusos aqui Se você ver aqui tem um desenho do teclado Aqui Tirou esses dois parafusos Uma coisa Esses parafusos Eles não são Philips Se o seu for original Ele é um parafuso sextavado Se você não tiver Essa chavinha sextavada Você tem que pegar Não, ela é uma chavinha Philips também Uma chave em fenda Ele é sextavado Ele é quadriculado Aqui, ele é quadrado E aí tem um tracinho Então, uma chave de fenda Bem fininha Você consegue colocar aqui Mas a Philips não serve Então, isso aqui é parafuso original Depois que você tirou os parafusos Aqui embaixo Você vai dar uma desencaixadinha As travas estão aqui Aqui, é só dar uma destravadinha Ó, destravou Ó, destravou aqui Então, aqui tem uma travinha aqui Ó, você destrava ela Ó, se tiver duro Você vai para o outro lado Tá? Se tiver duro Vai para o outro lado Ó, a travinha está aqui Ó, uma travinha está aqui Outra travinha Que dá para você ver Ó, outra travinha aqui Ó, e outra aqui São três travinhas Dá para você enxergar Os cortezinhos aqui Aí você vem Desse aqui do lado também Uma travinha aqui Ó Outra no meio Ó, não destravou essa Então Então, ó Ela trava um pouquinho Junto com a Com a guarnição aqui, ó Destravou, ó Pronto Ele sai Puxa para frente, ó Puxa para frente Para tirar aqui Para tirar aqui É só levantar Para o lado da tua barriga Aqui, ó Põe o dedo aqui Para você não quebrar Ó Com a ponta da faca Um objeto que você tenha Na tua casa Ó Puxa para o seu lado E puxa O flat Você vai comprar Um teclado Exatamente igual esse Tem que vir Exatamente assim Com essa curva No mercado livre É só colocar lá Teclado ProBook 4310S Vai vir exatamente Isso aqui Com duas travinhas Um, dois, três, quatro, cinco Só isso Para colocar Vocês Percebem bem aqui, ó Na orelhinha aqui, ó Olha Ele tem dois Duas travinhas Do lado direito E do lado esquerdo Então você não pode Colocar reto Você tem que encaixar As orelhinhas aqui, ó As orelhinhas aqui, ó As orelhinhas De um lado E do outro aqui, ó Então ela tem que encaixar Você encaixa Ela pulando E depois você trava, ó Se você olhar Aqui quando você Coloca o teclado Tem travinhas As travinhas são reta Aqui, ó As travinhas são reta Então para você colocar Você, as orelhinhas Você coloca lá dentro Ó, ó Ó, aqui as orelhinhas Você tem que colocar Para dentro Aqui Você tem que encaixar ele lá dentro Primeiro Ele encaixa perfeito Encaixou perfeito, ó Tem uma linha branca aqui É só você Ficar na reta Pronto Travou Acabou, pessoal Só isso Encaixa a parte de baixo Ó, encaixa a parte de baixo Trava esses dois lados Vai apertando assim E trava por último Esse lado aqui Só isso, pessoal Bem fácil Põe os dois parafusos de trás E é só isso Obrigado Até mais Obrigado